Notei Games de volta, Igorizada, vamos para mais um vídeo do nosso Rumo ao Estrelato, acho que é o de número 15, eu acho, ou 16, não lembro, mas vai estar aqui no título. Igorizada, vamos dar continuidade então ao nosso Rumo ao Estrelato, como eu já falei, agora a gente está de cabelinho branco, cabelinho platinado, e vamos para a nossa nova temporada aqui no Santos, porque a gente vai tentar conseguir a Libertadores aqui e dar aquele up aí no nosso currículo aqui como jogador, ansioso para o jogo contra o Cruzeiro, que é o que é esse jogo, eu nem vi mano, é Copa do Brasil, a gente jogou a primeira já, a gente perdeu se eu não me engano, Olha, deixa eu, tá, deixa eu só ver para qual, quando é que foi a primeira partida, né, para a gente não, não, não sair mal, né, velho, Copa do Brasil, rodadas, não, não jogamos ainda, vai ser a primeira partida, beleza, vai ser a primeira? Parece que a gente já tinha jogado, não, fora, hum, parece que a gente já tinha jogado, hein, ah, se a gente já jogou, é para aparecer o resultado depois ali, mas vamos que vamos, se eu não me engano, no jogo anterior eu tinha jogado, velho, só se não salvou, mas vamos que vamos. Bora para a partida, gurizada, a Li, ó, foi 2x1, mano, e se eu não me engano foi 2x1 para o, é, 2x1 para o Cruzeiro, tá ali no lado do Cruzeiro, então, velho, temos que ganhar, a gente tomou 2 fora de casa, a gente tem que ganhar 2x0, mano, Resultado, ih, rapaz, resultado bem complicado, a gente tem que fazer 2 gols de qualquer forma, velho, se não já era, velho, se não já era, tá ligado, se não já era, vamos, vai, desgrama, vai, fazer, 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 pode tocar, boa, tá lá, garoto, 1x0, Santos, precisamos de mais um, galera, Porque tem gol para ele ficar de fora, aí, ó, mandou ficar caladinho a torcida do Cruzeiro, fica caladinho aqui, quem manda aqui é o Santos, boa, garoto, boa, boa, olha lá, mano, aquele lançamento, e tica lá, tica ali, ó, pum, precisamos de mais um, cara, tem que ser 2x0, Poderia ser o nosso gol da vitória, né, o gol da vitória poderia ser o nosso, hein, daí seria da hora demais, vamos em cima, time, vamos em cima, boa, vamos, agora, jogo rápido, meu amigo, jogo rápido, meu amigo, jogo rápido, meu amigo, Ai, caramba, errei, tocou bem, tocou bem, já lançou lá para o cara fazer, boa, gol, é do Santos, meus amigos, Junior Compete, tá lá, tá lá, tá lá, meu amigo, é aí que eu me refiro, cara, Junior não, né, Jonathan Compete, é, meu amigo, chora, chora, Jonathan Compete, meu amigo, que pifada, hein, que pifadinha, hein, papu, papu, ali, mano, o ponto esquerdo acendo o ponto esquerdo, né, entregando, e já saímos, cara, ai, 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 fomos substituídos, que medo do time fazer cagadinha agora, que medo, velho, vai terminar, vai terminar, vamos, estamos classificados, Boa, boa, 2x0, garoto, precisávamos dos 2x0, fomos lá, e fizemos o serviço, né, mano, 2x0, hein, bem de boinhas, gurizada, aí sim, é isso aí, cara, é isso aí, manos, Nossa, o Internacional foi eliminado pelo Vitória, tomou 4x0, maluco, que isso, o Grêmio, o Grêmio passou, ou perdeu, 5x5, Ih, rapaz, não entendi quem é que ganhou ali, se foi o Grêmio, se foi o Fluminense, não entendi mesmo, não entendi, América Mineiro tocou 7 no Palmeiras, o que que tá acontecendo, meu amigo? Chapecoense, 4x0 no Atlético Mineiro, que isso, rapaz, meu Deus, ali, ó, gols fora, teve gols fora, Ah, não consegui entender, depois eu vejo se o Grêmio, deixa eu ver o Grêmio, 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 É, foi o Fluminense que passou, caramba, velho, a gente vai pegar na próxima fase, e a Chapecoense, beleza, É, maninhos, vamos que vamos, vamos pela Copa do Brasil, e vamos que vamos, a gente vai melhorar ainda mais, maluco, a gente vai melhorar ainda mais, tenho certeza disso, a gente vai brilhar nessa bagaça, e Copa do Brasil de novo, é, já, ó, tica-lacatica, mano, tica-lacatica, Copa do Brasil de novo, na sequência, então, vamos que vamos, Marlão, beleza, vamos que vamos, mais um, vamos, Copa do Brasil, oitavas, oitavas, né, isso aí, toca aí, Ai, Marlão, tentou fazer balaca, não deu certo, mas nosso jogador já pode começar a tentar fazer uns dribles, né, mano, Estamos começando a melhorar o nosso jogador, então dá pra começar a tentar fazer umas coisinhas, Ih, goleirão, sai, goleirão, vamos, goleirão, lança a bola, lança a bola, lança a nossa, Isso aí, olha lá, Marlão arranca, Marlão, arranca, olha lá, tirou legal, tirou legal, Marlão, defesa do goleiro, Ah, quase, quase, maluquete, que tirada do Marlão, estamos começando aí, ó, olha isso, cara, estamos audaciosos, hein, Audaciosos, Marlão, cara, toca pra área que é caixa, hein, acho que vai ser caixa, hein, vamos, Marlão, de cabeça, não deu, passou por todo mundo, estamos jogando na Vila Belmiro em casa, velho, em casa, temos que fazer o nosso papel de casa, né, onde tô, ai, 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 tô pra lá, pra, pra, pra cima, posso parar então, ou tô pra, não, quando é pra ir pra cima, por cima eles não botam, né, velho, Ih, rapaz, Não, Marlão, sai da minha frente, maluco, sai da minha frente, maluco, abriu legal, abriu, ah, tentei, tentei o drible, Mas deu certo, deu certo, olha ali o giro, Marlão, vai fazer um golaço, que isso, meu amigo, Olha lá, Marlão, opa, não deu falta, falta, claro, claro que foi falta, chutou o Marlão ali, mano, Cara, pode tocar pra mim aqui, hein, bem sereninha, hein, vamos que vamos, sai da minha frente, Opa, ah, seu juiz, não foi nada não, molão, falta, e tão caçando, Marlão, tá demais isso, cara, Tão caçando mesmo, pode tocar pra nós aqui, até tá chutado aqui mesmo, pum, ai, 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 pegou mal, Boa, Marlão, boa, Marlão, que bolão, é isso aí, maluco, é isso aí, sai da minha frente, Ah, caramba, os caras me atrapalham, mano, aí me quebra todo, toca, toca aqui, ó, virou, chutou, Boa, maluco, gol, é do Santos, Marlão, 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 é dele o gol, dominou daquele jeito, maluco, o escanteio foi furado, mas aí se dobrou, Marlão dominou, bateu de primeira, praticamente, e tomou lá no fundo do gol, a zero pro Santos, vamos atrás desse título da Copa do Brasil, hein, olha isso, olha isso, já lança, não seja fominha, não seja fominha, isso aí, só fazer, Ah, pelo amor de Deus, pelas barbas do profeta, ah, meu amigo, cara, olha lá, que lançamento da hora, já deu o corte, bateu o golaço, gol do Santos, Marlão, que novo ele, já deu aquele corte no zagueiro, e meteu no outro gol de perna esquerda, que golaço, olha lá, mano, vamos ver o que é esse foi aqui, tiramos dois ali, ó, pá, e, bimbalacachimba, dois a zero, dois gols dele, Marlão, é nosso, é nosso, é nosso, mano, é nosso, vai, ah, não, lança, não, lança, sim, lança, não, termina o jogo, 2 a 0, Murizada, é, maluco, 2 a 0, banho de bola, Marlão, jogando muito, garoto, jogando demais, que que é isso aí, aí sim, maluco, jogando demais, olha aí, nota 7.5 e craque da partida, já vamos, já vamos bem para a segunda partida da Copa do Brasil, né, já vamos sereno aí, ó, 2 a 0, baita resultado, e vamos novamente para o jogo das quartas de final, final, eu falei oitavas antes, né, é quartas de final, isso mesmo, já vamos para o joguinho de fora aqui, um jogo de volta, fora de casa, né, então, vamos tentar fazer mais um resultado positivo aí, sair de lá com a classificação. Olha aí, olha, olha, Chape vindo, na trave, pelas barbas do profeta, como deixaram isso acontecer, velho, os caras já fizeram um gol já no início, mano, olha isso, velho, olha isso, mano, vai complicar, vai complicar no início de tomar gol assim, é complicado, mano, tocou, vai, fazer, fazer, pode voltar, tá lá, gol, gol, gol do Satoru, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, do Satoru, e aí, só tem viciado, beleza, irmão, porque você chegou agora, como assim, porque você chegou agora, irmão, beleza, beleza, brother, eu tô fazendo a live, e ao mesmo tempo gravando aí, porque eu vou tirar os melhores momentos aí, do Rumo Estrelato, fazer o vídeo que vai ser postado amanhã, beleza, é nóis, Santos, que bolão, mano, que bolão, que é isso, hein, velho, que é isso, Marlão, mas pode comentar aí, mano, pode comentar à vontade, mandar as coquinhas aí, que é nóis, é nóis sempre, que é nóis, Marlão jogando muito, cara, jogando demais, pode tocar aqui, pode tocar aqui, Marlão chamou na resposta, vai dar uma meia lua, não conseguiu, mas deu certo o drible, não deu o segundo, né, termina o jogo, mais uma classificação, o Santos está na semifinal da Copa do Brasil, e Marlão jogando muito, jogando demais, craque da partida novamente, nota 7.5, é isso aí, mano, próximo adversário vai ser o Atlético Paranaense, Atlético, no Atlético não, é o Corinthians, o Corinthians ganhou do Internacional, é Santos e Corinthians, e do outro lado, Bota, Fogo e Fluminense, um lado de Paulistas, né, e o outro de Cariocas, da hora, o verão aí da 78, tá de boa, da hora, da hora, e já é o jogo de ida da Copa do Brasil, Santos e Corinthians, olha aí, velho, olha, olha, que imagem aí, que imagenzão, vou até tirar foto disso, olha aí, vamos que vamos então, Corinthians, velho, Corinthians agora, agora o bagulho vai ficar louco, não tem nada como o gosto da vitória, vamos garantir essa, vamos garantir essa, meu amigo, vamos ou não vamos, claro que vamos, né, é isso aí, velho, semifinal é jogo complicado agora, vamos que vamos, bora, chegar nos 80 de overall, essa temporada, até mais, pá, né, vai começar o jogo, a primeira, é, a primeira partida é na Arena Corinthians, então, cara, vamos de boa, a gente vai decidir em casa, então, estamos bem de, não, na verdade não, é na Vila Belmiro, achei que era na Arena Corinthians, a primeira é na Vila Belmiro, vamos, Marlão, vamos que vamos, fazer o trabalho de casa, em casa, Corinthians não é, não é difícil, não é fácil, vai por cima, então, aquela pifada, pode voltar, pode fazer, gol, é do Santos, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, morizador, que isso, maluco, vai segurando o Santos da massa, aí sim, caramba, aí sim, caramba, aí sim, maluco, pô, que isso, maluco, que isso, aí sim, velho, olha lá, que lançamento, velho, pô, da hora demais, velho, da hora demais, olha o Marlão, cara, aqui na Maramolência, vai lançar, cadê o cara, fazer, gol, aqui não tem foguinha, não, é do Santos, tá lá, velho, olha o lançamento, olha a jogada do Marlão, velho, deu só na gingada, 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 lançou, pum, 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 tá lá, mano, 2x0, só vamos, Corizada, só vamos, Copa do Brasil, mandando ver, velho, quase deu certo, vai lá, puxa, gol, Marlão, 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 volta lá, Corizada, aqui, ó, tá lá, boa tarde de Gley Ferreira, tamo junto, Corizada, um golaço de Marlão, deu um corte, deu errado, depois tocou a tocadora pra trás, voltou pro Marlão, um foguete, mano, um foguete, mas foi um foguete, de uma, de uma forma, cara, de uma violência, de uma agressividade, sem, nossa, sem comentários nenhum, bagulho assim, ó, pegou e pimba, pimba na cachimba, tá lá, é de Gley, tamo junto, meu bruxo, é nóis, maninho, boa tarde, olha lá, já lança, já lança pro Marlão, olha lá, vai dar bom, vai dar bom, vai lá, tentei, 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 ah, maluquete, ah, maluquete, tem coisinha ali, hein, mas deu bom, deu bom, escantei, pelo menos, dá de boa, Deus do Lido, só porque eu falei, a gente tomou o gol, né, 3x1 então, né, 3x1, não dá pra gente ficar muito feliz, né, tá louco, mas tá bom, cara, 3x1, tomou muito bem ainda, nossa, Marlão, sai, sai, sai daqui, deixa pra nós, deixa pra nós isso aqui, olha lá, que lançamento, pifada, é a Monstra Gol, que é isso, mano, o lançamento do Marlão, do Rodrigo, meu amigo, que que é isso, velho, olha lá, olha lá, pum, nossa, de canhotinho ainda, que golaço, meus senhores amigos, que beleza, que beleza, 4x1, velho, é muito gol, é muito gol, alô, foi falta não, ah, velho, essa é nossa, mas tá bom, terminado o jogo 4x1, cara, praticamente, eu vou te dizer que praticamente estamos classificados, não quero me gabar, mas eu acho que a gente tá classificado, então vamos jogar a mais uma nessa, nesse vídeo, como a gente tá voltando com uma estrelata, a gente tem que dar aquele gás, né, mano, então por isso que eu tô fazendo bastante partidas, então vamos pra mais uma partida da Copa do Brasil, que no próximo vídeo é a Libertadores, beleza, então vamos pra mais uma partida, que é a partida de volta, né, este clube não espera menos do que a vitória, sem desculpas, vamos conseguir essa vitória, então vamos que vamos, gurizada, bora Corinthians e Santos novamente, cara, não dá pra, não tem como a gente tomar 4, né, velho, pô, a gente jogou muito, velho, bora então Corinthians e Santos, gurizada, olha ali, ah, esse uniformezinho do Santos é a coisa mais linda do mundo, é, mano, esse uniformezinho do Santos é bonito, né, velho, é bonitão, bora pra partida, então, Santos e Corinthians, vai Marlão, olha lá, cara, vai dar bom, velho, olha isso, cara, que isso, cara, girei pra lá, pra cá, vai, putz, é fominha, né, mas a gente já tá com o jogo ganho, então por isso que eu tô tentando, né, tentando fazer o overall melhorar, ó, só porque eu não passei a bola, os caras me tiraram, tá ligado, ah, beleza, E olha lá, gol do Santos, gurizada, olha lá, tampa o patch, é dele, mano, não, estamos jogando, mas, tá lá, mano, é isso aí, maninho, é isso aí, 5x1 no agregado, velho, 5x1 no agregado, manda coquinha aí, ô, carlo, se tiver como, velho, coquinha aí pra dar aquele health, aquela ajuda maroto, que bucha, olha lá, velho, quase saiu a bola, não saiu, o Jonathan Copetti conseguiu aí do cabeceio e tocou lá, ó, no fundo da rede, ih, rapaz, gol do Corinthians, hein, o Léo vai brigar, ah, o Léo, eu que te apresentei o Léo, mano, danada, o Léo é, é bruxo, o Léo é, meu parceria, danada, ergue os braços, estamos na final, isso mesmo, gurizada, estamos na final da Copa do Brasil, isso mesmo, gurizada, que isso, aí sim, aí, aí sim, maluco, e é nós contra quem? Contra o Botafogo, Santos e Botafogo, os dois alvinegros aí, que isso, hein, vai ser da hora, mano, vai ser da hora, e fica, então, para o próximo vídeo, a nossa Libertadores América, já começamos pegando o Boca Juniors, mano, o Boca Juniors, então, mano, o vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal também, e me seguir na NimoTV, o link vai estar aqui na descrição, eu estou fazendo as lives diretamente lá, e este vídeo saiu diretamente daquela live, beleza, galera? Então, não se esqueçam, NimoTV, estou fazendo live lá de tarde, às vezes da noite, às vezes de madrugada, então, segue lá que é nóis, beleza? Um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, falou, abraço, fui! could show you how Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.